Nota fiscal do diferença de preço de exportação Quando se faz necessária a emissão desse tipo de nota fiscal? Reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação. Apesar de não haver recolhimento de imposto, o exportador deve emitir a nota fiscal complementar quando necessário, por determinação da legislação e para que possam, em termos contábeis, ter os valores ajustados, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal. Neste vídeo, estaremos abordando a funcionalidade da nota fiscal de diferença de preço de valores. A nota de variação cambial já é tratada hoje no sistema. A emissão da nota fiscal de diferença de preço continua sendo feita pelo FT 4003, como é feito hoje para as notas fiscais nacionais, com uma única diferença. Esta flag que será responsável é por identificar se a nota fiscal será de variação cambial ou uma nota de diferença de preço normal. Neste caso, estaremos desmarcando esta informação. Nesta tela, iremos informar a nota fiscal base para emitir a nota de diferença de preço. Podemos estar informando o percentual da acréscimo da diferença, o valor da acréscimo da diferença e a taxa de exportação equivalerá à taxa da moeda utilizada para a emissão desta nota fiscal. Então, aqui no caso está a taxa de exportação que foi informada anteriormente. A pós-nota fiscal calculada, ela foi relacionada no processo de exportação e para atualizar os valores das entregas, no botão de atualização 1, marcar o preço original e unitário para habilitar o campo de considerar a nota fiscal da diferença de preço. Clicando em OK, irá atualizar as entregas com base na nota fiscal emitida anteriormente. Aqui podemos verificar que o preço original e o preço unitário foram atualizados com base na praça da nota fiscal de diferença de preço emitida. Esta simulação está sendo feita com o parâmetro de contabiliza a receita pela data do embarque. A espécie da duplicata está sendo gerada com a espécie de exportações não embarcadas. Agora o processo de exportação está embarcado. O log de geração de título no conto a receber já foi processado com sucesso. Então já houve a substituição dos títulos lá no conto a receber. Essa aqui é a referente à primeira nota fiscal. A mesma coisa com a segunda nota fiscal. E com a execução do log de geração de título no conto a receber, foi gerado o título com a espécie de exportação embarcadas, espécie DP. Caso seja necessária a geração de uma nova nota fiscal da diferença de preço, a duplicata será gerada com a espécie de exportações embarcadas. A nota fiscal fosse emitida com o processo embarcado, porém o log não processado, a nota fiscal seria gerada com a espécie de exportações não embarcadas. Os valores do processo de exportação atualizados, considerando as notas fiscais de diferença de preço emitidas, o usuário poderá realizar nova emissão da commercial invoice para envio ao exterior e demais documentações solicitadas. Poderá também atualizar as informações do registro de exportação no sistema e no próprio RE do Syscomex realizar as devidas alterações.